Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do seu, do meu, do nosso canal Almeida Fla. Antes de tudo, lógico, deixa eu convidar você, você mesmo que é novo aqui e que está chegando pela primeira vez a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Fla. Tem um botãozinho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Já clica nele e se inscreva aqui no canal, beleza? Deixa o like também que é muito importante. Senta o dedo no like, pois, galera, o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e, principalmente, o engajamento aqui nos vídeos. Então, ó, já vai sentando o dedo nesse like sem dó e sem piedade, beleza? E me segue também lá em minhas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. O link das mesmas estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Bom, cara, o que aconteceu, o que aconteceu na partida entre Grêmio e Flamengo, onde terminou empatado pelo placar de 2x2, é inadmissível. É inadmissível a postura do nosso treinador, a postura, a atitude do Renato Gaúcho. Como vocês sabem, sempre eu defendi o Renato Gaúcho aqui, sempre defendi para que a gente viesse apoiar, apoiar e apoiar. Mas, cara, não tem como. Lógico, eu vou apoiar nessa final de sábado, porque é algo muito importante, a gente tem que ganhar. Vamos para cima do Palmeiras, temos que ganhar. A torcida tem que apoiar até o final. Mas depois que nós conquistarmos esse tri, vaza Renato. Não dá, porque é inadmissível a postura do treinador na beira do campo, onde no primeiro gol do Vitinho contra o Grêmio, a cara de bunda do Renato Gaúcho, a cara de bunda do Renato Gaúcho, parecia que o Flamengo estava perdendo. E talvez se o Flamengo estivesse perdendo esse jogo, ele estaria feliz. O Flamengo vencendo e ele com raiva triste por causa da situação do Grêmio. E não escondeu, não fez questão de esconder. Cadê o profissionalismo? Quem paga o salário do Renato é o Flamengo. E, cara, gerou, todo mundo viu, ficou notório. E o Renato Prado e o Benja falaram sobre essa situação. Vamos conferir já eu volto. Eu vou começar da seguinte maneira. Aquela velha história de que a mulher do César não basta ser honesta. Ela precisa ser honesta. O Renato Gaúcho hoje pareceu tudo, menos ser o treinador do Flamengo. Há duas cenas que, para mim, são desclassificantes. Não interessa essa desculpa que ele vai dar. Não podem acontecer. É antes do jogo. Ele abraçado com o Mancini e os dois. Parecia que estavam combinando o resultado. E depois, durante a partida, no momento que o Cortes vai bater um lateral ali próximo dele, e ficam os dois também. O que que pareceu aquilo ali? Que ele tava dando algum tipo de instrução pro Cortes. Olha, fica tranquilo que eu vou botar o Bruno Viana e ele vai entregar no segundo tempo. Ou então vai nas costas do Rodinei, que o Rodinei não marca ninguém. Cara, é inadmissível. Falando sério, é inadmissível o que se viu hoje. Depois nós vamos falar sobre as substituições, que também foram absurdas. Mas tem uma questão de imagem que, pra mim, é inadmissível, cara. Não interessa que ele treinou o Cortes, não interessa que ele treinou o Grêmio, não interessa nada disso. Ele era um treinador em atividade durante o jogo e não podia ficar dando aquele papinho pro adversário. Mas podia pro carregue, pô. É, diz aqui o Sérgio Barbosa, que assistiu certamente a nossa live no UOL, que acabou agora há pouquinho. O André Rocha disse que ele não podia dizer o que ele achava, ele só diria numa mesa de bar. Sabe o que acontece? Eu não vou afirmar que ele entregou o jogo. Mas que ele não fez questão nenhuma de ganhar, pra mim, isso é muito absurdo. Muito claro. Inadmissível, cara. Gente, o Flamengo meteu 2x0 e o Grêmio tinha um jogador a menos. E o Renato conseguiu entregar esses três pontos. Ele tirou o Vitinho, que tinha feito os dois gols e botou o Pires da Mota. O Pires da Mota. Se não bastasse a escalação absolutamente estapafúrdia, entendeu? Rodinei na lateral. René na lateral. Gustavo Henrique fez o bom primeiro tempo, ele tirou e botou o Bruno Viana. A sensação toda era o seguinte, eu vou piorar o máximo o time pra não derrotar o Grêmio. Pra não ajudar a rebaixar o Grêmio. Não pode, cara. Não pode. Não pode. Eu não vi a entrevista coletiva dele, vou ver daqui a pouco junto com vocês, como eu costumo fazer sempre. Mas é inadmissível. É inadmissível. É o seguinte, se eu sou dirigente do Flamengo, eu hoje tomei de vez a decisão de que o Renato não continua. Não interessa o que vai acontecendo na final da Libertadores. Espero que o Flamengo ganhe. Acho que o Flamengo tem time pra ganhar. Pode ganhar, sim. Agora, não pode ter essa postura. Diz aqui o Gabriel Braga. Gabriel, acho que passou aqui o seu coisa, mas eu vou tentar recuperar. Cadê o coisa do Gabriel? Ou será que tá mais pra baixo? O Gabriel diz o seguinte, Gabriel Braga. Obrigado, Gabriel. Salve, Renato. Inaceitável o que aconteceu hoje. É pra demitir dia 29 após a festa do Tri. Se Deus quiser, Renato, não estará. Se Deus quiser, demitir depois da festa do Tri. Renato, não estará à altura do Flamengo. Saudações, Rubro Meio. Concordo, Gabriel. Concordo. Acho que o que ele fez hoje, realmente, é pra fechar a tampa do caixão. Acabou a final da Libertadores. Renato, obrigado. Ganhou. Pô, que sensacional. Mas volta pro Grêmio. Vai lá brigar pra puxar o seu Grêmio de volta pra primeira divisão. O LP7 comenta aqui com razão. Foi evidente o desconforto dele no primeiro gol do Vitinho. Foi. Foi mesmo. Por que que o Renato, no jogo da Copa do Brasil, vibrou com cada gol do Flamengo contra o mesmo Grêmio? E hoje, nem sequer abriu um sorriso. Quando o Vitinho correu pra ele, disse assim, boa, Vitinho. Mas com uma cara de bunda que Deus me livre. Gente, é o seguinte. Não dá. Não dá pra aturar. Não dá pra aturar. Não dá pra perdoar. Entendeu? Olha aqui. O Murilo de Oliveira tá mandando um superchat aqui só pra dar força. Obrigado, Murilo. Valeu com o parceiro. Mas não dá pra aturar. Decisivamente não dá pra aturar. Começando mais uns 60 segundos no Benji. Acabou agora o jogo Grêmio 2. Flamengo 2. Que coisa, né? Alguém entendeu aí esse jogo aí? Flamengo faz 2x0 com um jogador a mais. Aí o Vitinho faz os dois gols. O Renato tira o Vitinho. Acho que o Renato tava com medo do Vitinho fazer o terceiro. O Renato deve ter pensado. Ah, meu Deus. Se a senhora fizer o terceiro, ferrou. Olha o gol do Grêmio também. Olha a cara do Renato lá. O Renato parece que não tá muito feliz com aquele gol, não. Mas é só uma percepção minha, né? Achei um jogo muito estranho, pra falar a verdade. Uma percepção. Não sei. Estranho. Mas hoje 60 segundos do Benji é diferente. Comenta vocês aí o que vocês acharam. Bom, concordo em tudo que o Renato Prado falou. Em tudo. É inadmissível. É uma vergonha. Uma vergonha o que aconteceu nesse jogo contra o Grêmio. Onde o melhor encanto era o Vitinho. Fez os dois gols. O Renato Gaucho não gostou do Vitinho ter feito os dois gols. Não gostou. Tirou o Vitinho e colocou Pires da Mota. Um volante. Sendo que o Flamengo estava vencendo por 2x0. E com um homem a mais. E aí, cara? Ficou notório. Todo mundo viu. Ficou escancarado. A atitude do Renato Gaucho. E o próprio Benja até fez os 60 segundos. Né? Bem desconfiado. Mas não precisa desconfiar não, Benja. Realmente aconteceu. Infelizmente. E a postura do nosso treinador, do nosso técnico. Foi vergonhosa. Vergonhosa demais. Mas vamos virar essa chave, porque sábado tem guerra, tem decisão. Temos que ganhar da porcalhada. Os jogadores têm que entrar com garra, com determinação, com raça. E passar por cima do Palmeiras. Pra gente conquistar esse tri. Conquistar a glória eterna. E mandar o Renato Gaucho embora. Porque meu apoio já foi. Não tem como defender o Renato depois do que ele fez na beira de campo ali, cara. Não tem. Não tem de jeito nenhum. Enfim, esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla. Comenta aqui embaixo. Deixa a opinião de vocês por tudo que aconteceu. Né? Essa atitude do Renato Gaucho. Comenta aí embaixo. E mais uma vez, se você é novo aqui, está chegando pela primeira vez. Já convido você a se inscrever em nosso canal. Venha fazer parte da família Almeida Fla. E lógico, deixa o like que é muito importante. Senta o dedo no like. Que é pra fortalecer mais ainda aqui o nosso trabalho. Então é isso. Até a próxima. E saudações.